Olá, estou aqui para fazer um vídeo de ativando o bicanco, sim, claro que eu quero, caramba, que anúncio é suficiente, 10 segundos por 15 minutos, ok, aqui está o riff e o bicanco, o inventário, só falta o riff, falta o lixo, então eu vou colocar ele agora, claro, bora, esperar um pouco, aqui está o bichinho, o bicanco, né, esmute, legal, 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 aqui ele está completamente completo, em clube, oh my god, nossa, que legal, esqueci que tem que tirar, eu não gostei não, eu não gostei não, olá, aqui estou eu de volta, às 19 horas, quase 20 horas, que seria 8 horas, mas agora é 7 horas, colocaram o bicanco, que ele já está pronto, eu não gosto muito de animação, poucas vezes que eu faço animação, é quase nunca, oh my gosh, bicanco, nossa, no beijo, acho que quem faz isso é o repitado, inclusive ele está ali de boa, em promotion, yes, ele está em promotion, o bicho, vai logo, please, eu não aguento mais, nossa, tudo isso só para isso, tá, vou colocar aqui, qualquer coisa eu já faço a thumbnail, pronto, deixa eu aumentar o volume, vai logo, vai logo, seu bichinho feio, é, vou ter que animar o feio, acho que não vai dar tempo, tá, vai ter que ser assim mesmo, ó, mas que palca lanha, hein, ó, você não vai ser mais especial não, você vai, você vai ficar aqui, meu amigo, olha o espaço que ele ocupou, topou tudo, meu amigo, vai logo, faz o seu blá 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 papá papá, vai, please, faz o blá 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 papá papá, bala blá blá tchau tchau, bala blá blá, vou parar com isso, porque senão eu já estrago o vídeo inteiro, se é que eu, se é que eu não estraguei ele já, se é que eu não estraguei ele já, eu quis dizer, vai logo, seu bichinho feio, agora, agora, nossa, que que é isso, é só blá 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 papá papá tchau, nossa, que legal, vai de novo, vai de novo, eu acho que ele vai fazer de novo, porque não é possível só fazer isso, só uma vez, e eu não nem tenho animação direito, porque pelo que eu vi, ele se transportou, pelo que eu vi de primeira vez, vai, fala que você vai de novo, please, não é possível que ele não vá de novo, brilhe coruja, não comece a cantar, brilhe coruja, brilhe coruja, o bicho enfeioso, acabou caindo do prédio,